Mateus capítulo 4, verso 1, fala que o Espírito de Deus conduziu Jesus, depois do batismo, ao deserto. E no deserto Jesus, ele entra numa batalha de consagração, de jejum, de uma renúncia, de uma entrega, porque era o momento de começar o ministério. E certamente Satanás se apresentou no final do jejum e ele faz esse desafio. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. E Satanás, ele questiona a filiação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha a tua situação, você está só, você está com fome e você está solitário. Que Deus é esse? Questionou a filiação, questionou o cuidado de Deus. Mas Jesus respondeu com a palavra, Satanás está escrito, não só de pão viverá o homem. Passou outro momento, Satanás se apresenta e fala a todos os reinos da terra, eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus responde com a palavra, está escrito, adorará só o Senhor teu Deus, só a ele dará glória. E Satanás se retira e vem outro momento oportuno, aparece e leva Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém. E fala, se você se lançar daqui abaixo, os teus anjos darão a ordem, Deus dará a ordem a teu respeito, para que te guarde, para que você não morra. E você vai se apresentar diante dos judeus como messias. Satanás, ele propõe um atalho para Jesus já entrar lá numa posição gloriosa. Mas Jesus, ele responde a Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Talvez você tenha sido tentado em áreas em que você está fragilizado. Ou talvez na área sexual, talvez você esteja vivendo um momento difícil no casamento. Mas resiste a Satanás que está te tentando, está levando você a ver pornografia, a você, talvez, a ter relacionamento pela internet com alguém que vai prejudicar o teu casamento. Que você hoje decida romper com toda a marra de Satanás. Decida viver em santidade. Renuncia a tua vontade carnal, mas não ceda ao diabo, porque ele é tentador. Ele tentou Jesus na área de comida. Jesus estava com fome e também nos tenta na área de sexo. Ele ofereceu o mundo, o glamour, o poder, a riqueza. Quantos homens de Deus hoje estão cedendo? Porque o inimigo está oferecendo e muitos estão sucumbindo. Mas você, meu querido, permaneça firme. Olhe para Jesus, tenha foco em Jesus e nas promessas. Que você entenda que o caminho de Deus é perfeito. Deus tem o tempo certo para cumprir as promessas da sua vida. Mas não aceite atalho que o diabo propõe para você, que são caminhos de morte. Ofereceu a terceira possibilidade dele entrar de uma forma apoteótica, de uma forma gloriosa, para não passar pelo processo que ele tinha que passar. Mas Jesus respondeu pela terceira vez. E a Bíblia fala que ele se retirou e os anjos do Senhor o serviram a momentos que Deus permite que a gente seja aprovado. Mas que você seja aprovado e aprovado. Você não está livre do inimigo te tentar. Você não está livre de passar momentos de angústia, de sofrimento, de perda, de dor, de humilhação, de traição. Mas o Senhor espera que você seja um adorador, que ande em santidade, que se consagre a sua vida, espírito, homem e corpo. E não deixe o inimigo ter acesso na sua vida. Não deixe ele manipular e oferecer o mundo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entenda que Deus te chamou para um grande projeto. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Só que ele vai tentar abortar esse plano glorioso que Deus tem para a sua vida. Mas resista firme na fé. Porque quando você descer deste monte, você vai conquistar cidade, nações. Deus tem algo muito grande. Saiba que Deus te chamou para ser embaixador, para ser um sacerdote, para ser um filho que vai representar o Senhor aqui na terra. Mas saiba que o inimigo vai tentar corromper você, para que você não expresse o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas sujeitais-os a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas você vai vencer. É com o coração cheio da palavra, com a mente cheia dos princípios da palavra do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de consagração. Só este consegue andar no Espírito e consegue prevalecer diante das tentações do inimigo. Que você permaneça firme na fé. Que Deus tem a coroa da vida para você. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Que Deus te abençoe com essa mensagem neste dia. No nome de Jesus.